Oi pessoal, hoje não vai ter oi oi amigas, hoje não vai ter vinheta, porque por mais que eu saiba que dá para falar de assuntos sérios com um toque de humor, eu não tomo clima para isso. Esse vídeo está sendo gravado antes da votação do segundo turno das eleições, então eu não tenho como parabenizar ou repudiar o candidato que venceu, porque no momento eu não sei quem ganhou, eu não sei como os brasileiros receberam essa notícia. E eu estou gravando esse vídeo porque eu primeiramente ia fazer um vídeo de Halloween, só que com toda a situação que o Brasil está vivendo, eu não acho que seja justo com o meu público, sejam os inscritos ou sejam as pessoas que vêm, caem de paraquedas aqui no canal, mas resolvem ficar, eu não acho que seria justo eu gravar um vídeo ensinando a fazer roupinha ou maquiagem para Halloween, sendo que o Brasil está passando pela situação que está passando. Esses dias eu estava no Instagram e eu estava vendo os stories dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus parentes, e eu cheguei nos stories do Rafael, que aqui no YouTube é conhecido como produção, que ele faz a produção do canal da Dakota, somos muito amigos inclusive, e os stories dele me fizeram perceber que independente do resultado que a gente teve nas urnas, a gente está ferrado, a verdade é essa, a gente está ferrado independente do resultado. Que assim, o resultado que todo mundo estava esperando, seja torcendo para isso acontecer ou temendo que isso acontecesse, seria que ganhasse justamente o candidato que incita ódio, o candidato que defende tortura, que defende ditadura, o candidato que quer armar a população ignorando que hoje em dia as pessoas estão brigando por coisa pouca, e dar arma na mão de pessoas, as pessoas não vão agir com prudência, na hora que elas estiverem com raiva, elas vão pegar arma e vão atirar na primeira pessoa que virem pela frente. Então, assim, é uma pessoa irresponsável, é uma pessoa que agiu nessa campanha toda de forma imatura, de forma hipócrita, fugindo de debates, falando que era por estratégia, não tinha nenhuma proposta assim a apresentar para o Brasil, que fosse enriquecer o país de alguma forma, seja economicamente ou seja no termo social, então, assim, as pessoas esperam que ele ganhe, não assim com esperança de que ele ganhe, mas também com medo de que ele ganhe. E é muito óbvio que caso ele tenha vencido, a gente não vai ter paz. Eu falo isso como mulher e eu falo isso como LGBT também, a gente não vai ter paz. Só que, por outro lado, se o outro candidato que... Eu tenho que falar, gente, não é o ideal para o Brasil no momento, ele não é o ideal para o Brasil, mas é o que a gente mais tem chance de sobreviver. Esse é o candidato que não era a primeira opção de muita gente, mas passou a ser a única escolha. E mesmo se ele vencer, o que seria muito bom, mesmo se ele tiver vencido, a gente também não está numa situação muito confortável, porque a gente viveu o golpe de 2016, a gente sabe que não deixaram a Dilma governar. Por mais que eu tenha muitas críticas ao governo dela, eu admito que foi um golpe. E a gente corre o risco de ver isso acontecendo novamente, inclusive antes mesmo dele tomar posse. Então, independente de quem venceu, a gente vai ter que se unir, a gente vai ter que lutar. Por nós, pelo futuro do país, pelas pessoas que nós amamos, por todo mundo. A gente vai ter que se unir para lutar. Porque nessas eleições, muita gente que a gente admirava se mostrou uma pessoa que se deixou levar por mentiras, ou mesmo, sabe, revelou que era um lixo de pessoa. A gente tem que falar sério. Tem gente que se revelou que é um lixo de pessoa. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que só está votando no outro candidato, só está votando na pessoa que a gente não quer que vença, porque acha realmente que vai fazer alguma coisa. Uma pessoa que foi levada a acreditar naquilo, que acreditou em mentiras, em falácias, em fanfics da vida. E está muito difícil, cara, porque as pessoas estão com medo de sair na rua, eu estou com medo de sair na rua. Tem muita gente sendo espancada, tem gente sendo agredida, tem gente sendo morta, só por ser o que é. Eu sei que isso acontece desde o início dos tempos, mas ultimamente está demais. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Dando esse recado para vocês, porque por mais que eu não tenha, sabe, muitos seguidores, por mais que eu não seja uma influencer de primeira linha, por mais que eu não tenha inscritos, que eu não tenha fãs, eu acho que é importante eu me posicionar enquanto eu posso. Porque dependendo do resultado das urnas, pode ser que venha uma ditadura aí. Pode ser que venha uma censura, e já está tendo, aliás, vocês acompanharam nessa última semana, as universidades se posicionando contra o fascismo sem citar nenhum candidato, e o TRE querendo tirar, TSE querendo tirar as faixas das universidades, e prendendo estudantes, prendendo professores. Ou seja, isso é um sinal que já está tendo tortura. Então a gente tem que se posicionar enquanto a gente pode. A gente tem que aproveitar o pouco de liberdade que a gente tem para se posicionar, porque tempos difíceis vão vir, não importa quem seja o presidente em 2019. Eu acho que é só isso que eu tenho para dizer. Eu espero que a gente continue tendo esse espaço para conseguir dialogar. e, sabe, eu desejo muita força, muita luz na vida de todos. Eu estou quase chorando aqui, mas é porque toda essa situação também me impactou. E é isso, gente. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de citar algumas frases que passaram a ser meus mantras de vida desde que eu li Jogos Vorazes, desde que eu acompanhei a saga, que inclusive eu recomendo bastante. que são essa que está na minha blusa, a esperança é mais forte do que o medo e a revolução tem que ser por todos nós. Então, não deixem o seu medo ser maior que a sua esperança e que a sua vontade de lutar. lute enquanto você pode. Faça isso não só por você, mas pelas pessoas que você ama e pelas gerações futuras também. E, independente de quem tenha vencido, seja resistência.